Fala aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Quem está falando aqui é Marcão do canal Revelando a Bíblia 2020 Pessoal, mais uma vez aí nós vamos entrar no assunto, na discussão do planeta Nibiru Do planeta X, de Nêmesis, queira chamá-lo como vocês quiserem, beleza? Na informação aqui deste vídeo e de vários outros vídeos que eu vou estar postando logo na sequência Creio eu que vai ser aproximadamente uns 5 ou 6 vídeos em relação a isso, em relação ao planeta Nibiru Não existe a possibilidade da humanidade, dos seres humanos, descartarem essa possibilidade de não existência do planeta Certo? Porque em breve todo mundo verá a existência de dois sóis no nosso céu Certo? Alguns lugares já é possível ver, mas infelizmente poucos Ou felizmente, não sei, porque isso também está ligado com a proximidade do fim dos dias Então, creio eu que isso é bom, porque toda injustiça, toda corrupção, toda maldade Está chegando ao seu fim E segundo, as escrituras sumérias, muitas coisas que estão escritas, não vou colocar a lenda Mas vamos colocar nos fatos sumérios que não foram apresentados à humanidade Que são ocultados de nós Todos os fatos que aconteceram a respeito dos sumérios estão ocultos sobre uma análise melhor da humanidade E muitos desses fatos que são relatados nos escritos sumérios estão também escritos na Bíblia Quando a gente analisa as duas escritas, muitas coisas que estão na Bíblia também estão nos escritos sumérios E existe uma forte conspiração Vamos nós de novo falar de conspiração Existe uma forte conspiração para que se omita a existência desse planeta Que está se aproximando, aliás, já se aproximou Não tem como negar isso E eu também não entendo por que a NASA omite isso Por que os governos omitem isso Talvez seja mesmo para que eles escondam as suas próprias imundícias As suas próprias corrupções E não querem revelar ao mundo que o seu fim está próximo O fim de toda injustiça está próximo E talvez seja isso que significa a chegada deste planeta Uma estrela, seja lá o que for Que já é visível em algumas partes do mundo Então eu vou compartilhar com vocês aqui algumas informações muito boas Passei um bom tempo analisando este blog Muito bem elaborado Com informações verídicas O link deste blog vai estar aí na descrição do vídeo Certo? E a informação Que existe, que contém aqui É de que a NASA Ela omite essa informação deste planeta Há cerca de 32 anos Que ela omite essa informação da humanidade Ela sabe que existe Ela sabe que este planeta está cada vez mais próximo Da Terra E que ele tem uma órbita excêntrica Ele não orbita igual aos outros planetas Que estão na órbita do nosso sistema solar E aqui nós temos a informação Que é a seguinte Seria um corpo celeste tão grande quanto o planeta Júpiter Na verdade ele é maior que o planeta Júpiter Ele não é igual, não tem o mesmo tamanho Ele é bem Ele é um pouco maior que o planeta Júpiter Os Estados Unidos, a NASA Estão rastreando em segredo Isso desde 1983 Um imenso objeto celeste Que adentra o nosso sistema solar Em uma órbita excêntrica Ou seja, é uma órbita ovular Ela não é igual aos outros Aos demais outros planetas Que estão no nosso sistema solar Via Polo Sul Aí está entre parênteses aqui O abismo cósmico Me perdoem aí Eu estou um pouco fanho Porque eu estou resfriado Eu espero que vocês compreendam Essa minha situação, beleza? Esse, o abismo cósmico Ele é relatado na Bíblia Ele está lá no livro de Apocalipse E uma informação que eu quero colocar dentro aqui Para vocês Desse abismo cósmico É que muita gente acredita Que quando esse buraco do abismo for aberto Vai sair gafanhotos Não é esse inseto Que nós conhecemos aqui na Terra Que vai sair Não, são seres parecidos com gafanhotos São seres parecidos com rãs São seres, não são insetos São seres que a humanidade jamais viu A humanidade atual, a humanidade moderna Jamais viu esses seres Certo? E está escrito lá Que esses seres irão atormentar As pessoas que não foram seladas Por Deus no fim dos dias A NASA, ela tem A NASA instalou Um telescópio no Polo Sul Justamente Para monitorar A vinda, a proximidade Deste planeta Próximo da Terra Então ela tem lá na Antártica Um telescópio Que se chama SPT No Polo Sul Na base Amutsen Bom, isso não é importante o nome Fica na Antártica Um local incrível Para se instalar Num equipamento tão caro E sensível Aqui é o seguinte Vocês Vocês conhecem um programa Google Earth Eu fiz Algumas Eu fiz alguns Alguns vídeos No outro canal Que eu tinha Caramba É o resfriado É o resfriado Galera É o resfriado De novo Aqui Eu fiz um vídeo Aqui eu não tenho como colocar Para vocês Mas é o seguinte No Google Earth Você consegue Através do Do Infrared Infrared Iras Você consegue Visualizar Se vocês quiserem Eu faço um vídeo Explicando para vocês Mostrando para vocês Como que Vocês conseguem Visualizar Através do Infravermelho Iras No Google Earth Vocês conseguem ver Quando eu fiz o vídeo Em 2015 Ele estava próximo Aliás próximo não Ele estava dentro Da constelação de Leão Próximo das patas Dianteiras Da constelação de Leão E você só consegue Realmente Verificar a existência Desse planeta No modo normal Você não consegue ver Se você for lá no sky Do Google Earth No modo normal Você não vai conseguir Visualizar este planeta Então este satélite Que foi lançado Pela NASA Que se chama Iras Que é um satélite Consegue ver Todo o campo Cósmico Através de Infravermelho Você consegue Visualizar este planeta Sim E na época Que eu fiz Depois eu não fiz Mais outros vídeos Em relação a isso Você conseguia Efetivamente Visualizar este planeta Através deste satélite Iras Então aqui Um corpo celeste Desconhecido E gigante Se aproxima Do nosso sistema solar Possivelmente Tão grande Tão grande Como o gigantesco Planeta Júpiter E possivelmente Tão perto da terra Que seria Parte do nosso sistema solar E que foi descoberto Por um telescópio Em órbita A bordo A bordo Do satélite Astronômico Infravermelho Dos Estados Unidos O Infrared Astronômico Satélite Iras Há quase 32 anos Atrás Em 1983 Aqui está um Aqui tem um desenho Do satélite Astronômico Infravermelho Dos Estados Unidos E ele foi Lançado em 1983 Um telescópio Dos Estados Unidos Foi criado Para ser o rastreador De um novo Objeto cósmico Que poderia ser Um planeta Uma estrela Anã marrom Que está entrando Em nosso sistema solar Pelo hemisfério Sul-celeste Perpendicular A eclíptica Eclíptica celeste Que foi instalado Na Antártica Aqui Tem o Wikipédia Wikipédia Americano Aqui eu já coloquei Para traduzir Vocês Vão ter aí Linkado também Na descrição Do vídeo Tem fotos Oficiais Aqui Do Telescópio Que foi instalado Pelos americanos Lá na Antártida Lá no Polo Sul Justamente Para rastrear E monitorar Este planeta Que Desde 83 Foi detectado Por eles E que já vem Se aproximando Há muito tempo Do nosso planeta E que em breve Nós teremos Sim A visualização Mundial Desses dois Sóis Certo Então vai estar O link Na descrição Do vídeo Do vídeo Colocando Colocando A existência Assim Da espionagem Efetiva De que a NASA Sabe Desse planeta Se aproximando Da Terra Sim Certo Então o link Vai estar na descrição É só vocês Olharem E visualizarem Beleza galera Então para não ficar Muito longo Eu vou cortar O vídeo Aqui Mas eu vou estar Postando Postando Desculpa Eu vou estar Postando Outros vídeos Porque o assunto É muito extenso E para que o vídeo Não fique longo Eu vou estar Cortando o vídeo Agora Certo E vocês acompanhem No próximo vídeo Beleza Então até a próxima Até o próximo vídeo Fiquem com Deus Beleza Beleza